Cumprimentar a todos vocês com a paz do Senhor nessa manhã tão feliz, tão alegre Onde a gente percebe aqui a felicidade no rosto de cada um É como diz Salomão que a alegria formoseia o rosto Quando você está alegre fica até mais bonito Cumprimentar o prefeito Nelson Sorasco, o doutor Nelson Sorasco, nosso prefeito Esse magnífico prefeito, grande prefeito Está se tornando no Estado do Maranhão uma das grandes lideranças do sul do Estado do Maranhão A primeira dama, doutora Noami A melhor secretária de assistência social do Estado do Maranhão Atuante, simpática, sempre com o cheiro do povo, no meio do povo E isso, a presença de vocês é o nosso combustível para continuarmos lutando por vocês Foi isso que tentaram tirar de doutor Nelson Sorasco, afastaram do povo Tentaram demonizar a sua imagem, desconstruir a sua imagem Como homem truculento, como homem duro, como homem sem misericórdia Mas hoje o que nós estamos dizendo aqui Que tudo isso que pregaram caiu por terra Não é isso que disseram, não é isso que estão falando ou que falaram Doutor Nelson é um homem do povo que trabalha para o povo Sabe por que desse ódio, sabe por que de tantas agressões É por que doutor Nelson Sorasco não paga faculdade para filho de papai Estudar no exterior, sem nunca ter pisado no trabalho Sabe por que falam mal de doutor Nelson Sorasco? É porque o prefeito que mais trabalhou em tão pouco tempo O que mais fez assalto e está fazendo é doutor Nelson Sorasco Nenhum prefeito em tão pouco tempo fez e está fazendo o tanto de obra Que ele está fazendo com recursos próprios Porque antes o que a gente via era recurso do governo federal Recurso do governo do estado E mesmo sem a mão do governo do estado Doutor Nelson Sorasco está fazendo A gestão que mais empregou Apesar das crises do Brasil Desde 2014 que ia assar o Brasil Desemprego, recessão, economia baixa Pico caindo, FPM caindo Mas nunca se empregou tanta gente, tanta gente humilde Como aqui em Porto Franco Que é uma das cidades que mais emprega Sabe por que? Ele valoriza o dinheiro público E aplica realmente para quem precisa do seu povo Que são vocês que estão hoje aqui, nesse momento Então é por isso que eu, pastor Valmir Vereador e na Câmara Eu voto pelos projetos do doutor Nelson Sorasco Nós votamos pelos projetos Porque são projetos que atendem as necessidades do povo Um dos grandes projetos da família coletora, doutor Alonso Que eu sempre estou falando que pouca gente tem conhecimento Mas que é de suma importância para o município Que foi mandado pela sua secretaria Pelo prefeito do doutor Nelson Sorasco Limpar a Câmara do Municipal E nós votamos com tantos outros projetos E defendemos, sem medo de defender Apesar das afrontas, mas nós estamos Sabe por que? Eu não estou defendendo o doutor Nelson Sorasco Mas estamos defendendo o povo A gestão que está trabalhando Realmente pela nossa cidade É um dos prefeitos Que a prioridade dele não é o prédio Não é a pintura do prédio Mas o povo Realmente que são os mais importantes Porque quem cuida do povo Cuida da cidade Cuida dos prédios E é isso que o doutor Nelson Sorasco está fazendo Cumprimentar o meu presidente Esse grande guerreiro Ali na Câmara Municipal Vereador Ednás Clópez Esse grande líder Que tem defendido o povo de Porto Franco Vereador Elias Martinha Vereador Cafifim E vereador Simeão Fica aqui o nosso abraço E que Deus abençoe E cumprimentar aqui o nosso pastor Pedro Cândido Esse homem guerreiro Esse homem limitado De grande nome da nossa cidade Que Deus abençoe Muito obrigado